Realmente as pessoas têm procurado cada vez mais tratar a saúde através da alimentação. Você tem que verificar e prestar atenção na rotulagem. Como a sua matéria-prima, daquele produto que você constrói, até o descarte dele, como ele impacta no meio ambiente, como ele impacta no uso da água, da energia. Na hora de comprar um produto no mercado, qual a primeira coisa que você observa? É nem questão de qualidade, nem marca, mas é preço mesmo. A primeira coisa que eu escolho no produto é valor, depois eu procuro a qualidade do produto. Depois do valor, a gente sempre olha o prazo de validade, verifica a procedência do produto. É, mas tem gente que vai além. Não basta ter o preço mais em conta, o produto tem que ser o mais sustentável possível. Será que isso existe mesmo? Quer entender melhor como funciona? Vem com a gente que o meio ambiente por inteiro já começou. Patrícia tem 33 anos, é psicóloga e bióloga. Sempre que vai às compras, o olhar já está acostumado a filtrar produtos mais saudáveis, sem agrotóxicos e livres de conservantes, de preferências 100% naturais. Comecei a ver, a estudar mais os seres vivos, os organismos e como dentro da ecologia, como uma coisa influencia na outra. Não tem como a gente fazer uma ação aqui na cidade, dentro da nossa casa, isolada do resto do planeta, de todos os biomas. Comecei a trazer essa consciência para a minha vida mesmo, no dia a dia. E comecei a me preocupar com o descarte de lixo, com o desgoto das coisas que eu estava usando no meu corpo. Então, tanto do sistema natural como todo, da terra, como do sistema do meu corpo, comecei a ter mais consciência e me preocupar mais com isso. Acompanhamos uma visita da Patrícia a um ecomercado, um lugar onde as pessoas podem comprar quase tudo o que se encontra em um mercado comum. Alimentos, bebidas, cosméticos, produtos de higiene e centenas de outros itens. A diferença está nos ingredientes naturais e no processo de fabricação. Nós temos todo o nosso hortifruti orgânico, tem a parte de material de limpeza para casa, tem suplemento, nós temos cosméticos também. Todos nessa linha de produtos naturais, uma quantidade deles orgânicos, não todos, mas uma quantidade expressiva. Mas sempre os produtos o mais natural possível. Pelos corredores do ecomercado é que a gente observa que existe uma infinidade de produtos. O que eles têm em comum? Todos carregam na embalagem um selo de natural, orgânico ou artesanal. Tem de tudo que você possa imaginar. E quando a gente fala isso, não é exagero não. Quer ver só alguns exemplos? Aqui a gente encontra absorvente natural ou que tal uma fralda 100% biodegradável. Achou estranho? É verdade. Aqui você se perde entre tantas opções. Agora presta atenção. Antes da Patrícia escolher o que vai levar para casa, ela checa todas as informações no rótulo do produto. Faz questão de saber os ingredientes e as etapas do processo de fabricação. Ah, uma dica que ela dá e segue a risca. Sempre olhar se na embalagem tem algum certificado ou selo verde. Assim, ela, consumidora, combate a propaganda enganosa. Tem alguns selos, que são selos internacionais, que tem esse papel de avisar o consumidor se o produto realmente está seguindo as normas, de segurança, de cosméticos, principalmente. Para o alimento tem o selo de orgânico, que é do governo federal. E também tem como pesquisar, tem informações que são confiáveis na internet. E aí você vai pesquisando quais os componentes na fórmula que pode ser prejudicial para a saúde. E na embalagem, quando for olhar, procura esses componentes, se eles têm ou não. Se ela está feliz com essa escolha, e quais são os benefícios dessa vida mais saudável? Bom, deixa que ela conta para a gente. São coisas que eu uso para manter e melhorar a minha saúde, e depois não precisar de medicação, não precisar de usar remédio, e me manter sempre bem. Para a Patrícia, é opção de vida. Para outros, um negócio que tem dado certo. E os números comprovam isso, principalmente quando falamos de alimentos mais saudáveis. Vamos explicar melhor. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a agricultura brasileira é a que mais utiliza agrotóxicos no mundo. Parece ironia, porque em contrapartida a isso, o mercado de produtos orgânicos e naturais cresce cerca de 25% ao ano. Especialistas defendem que a média mundial é de 6%. Ou seja, os brasileiros vivem em busca constante por uma vida mais saudável. É mais do que uma tendência. É um modo de existir e consumir diferente, que veio para ficar. Hoje em dia não chega a ser uma coisa assim, só uma tendência de mercado, ou uma coisa passageira, mas realmente as pessoas têm procurado cada vez mais tratar a saúde através da alimentação. Pergunta ao empresário como ele garante que os alimentos são exatamente o que está escrito na embalagem. Escuta só! A gente sempre teve uma preocupação aqui de conhecer os produtos que a gente vende. Isso desde o início da loja, em 2002. Então a gente conhece a grande maioria dos nossos fornecedores. A gente conhece realmente as pessoas. Já visitamos algumas das indústrias, das fábricas, para poder conhecer a produção. E o produto orgânico tem uma certificação independente. A fiscalização é rigorosa. O empresário conta que recentemente representantes do Ministério da Agricultura fizeram uma inspeção no estabelecimento para verificar a procedência dos produtos. Eles tiveram aqui para poder verificar alguns produtos do hortifruti, então eles levaram alguns produtos para poder fazer uma amostra, pegaram umas amostras para poder fazer os testes necessários para realmente certificar que aquele produto é orgânico. O Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, IBDEC, orienta. Se você compra algum produto de origem que tenha esse rótulo de ou é vegetal, ou é diet, ou é light, ou é ambientalmente sustentável, ou é orgânico, que muitas vezes tem esse apelo, você tem que verificar e prestar atenção na rotulagem. Se for um produto importado, tem que ter toda a tradução em português. Se esse produto você tiver conhecimento, que nem todos nós temos, de que a composição dele não está correta, o que você tem que fazer? Ligar para a vigilância sanitária. A vigilância sanitária vai recolher esse produto do mercado, vai fazer uma análise e vai te entregar um laudo. Com esse laudo você pode promover uma ação de dano material, que é o ressarcimento daquele produto, e de dano moral se ele tinha alguma composição oculta que colocou em risco a sua saúde. E se por um acaso você desconfiar da informação escrita no rótulo, pode denunciar. Você pode comprar e levar para a vigilância sanitária, pode denunciar a vigilância sanitária para recolher esse produto no lojista e fazer os testes para saber se o que está anunciado no rótulo espelha aquela situação. Outro dia a Proteste, que é uma associação de defesa do consumidor, que ela trabalha única e exclusivamente com testes de produtos. Ela fez uma denúncia que somente dois tipos de azeites vendidos no Brasil realmente era extra virgem. E o extra virgem é no mínimo o dobro do preço do virgem. Se o consumidor está preocupado com o que está comprando, quem está na outra ponta do negócio também tem com o que se preocupar. Você vai conhecer agora a história do Bruno. Ele tem 24 anos. É empresário. Dono de uma loja de roupas no Distrito Federal. Tudo começou quando decidiu abrir um brechó na garagem de casa. Foi um sucesso. A pessoa que tem o guarda-roupa dela lá, a gente que é homem, muitas vezes a gente deixa de usar muitas roupas. Fala, não gostei, mas outras pessoas vão querer usar essas roupas. Então, quando eu saquei essa, eu ia na casa das pessoas, no caso dos meus colegas, amigos, e eles falaram, ah, tem essas peças. Tirava muitas roupas do guarda-roupa. Sacou? Se eu não fosse lá, às vezes eles nem iam dar. Só que eles estavam passando para mim vender e outras pessoas iriam usar. Esse já é um lado muito sustentável desde o começo. Foi assim durante um ano, até que o Bruno decidiu ter a própria marca. As peças são desenvolvidas por ele, que acompanha todo o processo de fabricação. E o que isso tem a ver com sustentabilidade? O Bruno explica que antes das roupas ganharem cor, são lavadas com a água da chuva armazenada em reservatórios. Essa mesma água é usada várias vezes. Lá no galpão onde é feito o processo do pré-tratamento do algodão, o reaproveitamento da chuva, a chuva é aproveitada para fazer toda a lavagem da peça, para ela sair na cor final dela. E lá onde é feito chove muito, que é no sul do país. No bloco anterior, vimos que a procura por produtos mais sustentáveis já é uma realidade brasileira. Agora a gente vai tratar de outra questão. Será que todas as informações que estão nas embalagens o consumidor pode acreditar? Bom, é o que a gente espera, né? Alimentos orgânicos livres de produtos químicos, naturais, artesanais, embalagens recicláveis e até cosméticos feitos com matérias-primas renováveis e sem testes em animais. São informações que agregam valor ao produto. Os fabricantes já entenderam isso. Com o tempo, houve uma tomada de consciência dos consumidores, especialmente dos países com uma economia mais forte, onde eles mesmos viram que um produto sendo usado, descartado, usado, descartado, muitas vezes, ele vai se tornar insustentável. O ambiente fica insustentável. Então elas forçaram o marketing a se reestruturar e começar a criar caráter. A fomentar com que as marcas busquem desenvolver os seus produtos com foco no ser humano. E ao focar no ser humano, elas começam a criar valores, como valores sociais, valores ambientais, que podem ser usados nos seus argumentos de venda. É uma corrida maluca para atingir o maior número de consumidores. Algumas empresas viram que elas têm um grande apelo com o consumidor para comprar os seus produtos se elas colocarem algum tipo de comunicação pró-ambiental. Então, embalagens recicladas ou adotar alguma prática produtiva ambiental e comunicar isso de alguma maneira ao consumidor, elas viram que isso pode ter um apelo para a venda e terminam colocando isso de alguma maneira, seja através das propagandas, seja através das embalagens. Elas tentam comunicar isso para ver se isso influencia o processo de decisão. No mundo capitalista, o dinheiro precisa girar. As indústrias aumentam a produção conforme a velocidade de consumo. E essa relação nem sempre é fiel. Por vezes, somos enganados. Estamos falando da rotulagem ambiental, popularmente conhecida como maquiagem verde. É um conceito que já tem sido construído em vários países, que a gente chama em inglês de greenwashing, que defende que as marcas precisam ter uma estrutura sustentável, tanto no argumento quanto na cadeia produtiva, mas se transforma em maquiagem verde quando esse argumento fica apenas no argumento publicitário. Acontece, gente! Não se assuste! É mais comum do que se imagina. Então, vamos lá! Afinal, o que o consumidor deve fazer para não cair numa armadilha dessa? O consumidor fica meio que órfão, nesse caso, porque as instituições não protegem ele na hora do ato de compra. A proteção vem pós-ato de compra. Então, ali, quando ele está na gôndola, é complicado para ele conseguir saber se um produto é ou não é efetivamente sustentável. Agora, o que ele tem à disposição é a internet. Na internet, você já consegue hoje pesquisar e saber se aquele produto traz ou não traz danos, porque a produção de conteúdo é completamente pulverizada hoje. Muitas pessoas falando bem, outras pessoas falando mal, e isso serve de parâmetro para você poder decidir se aquele produto corresponde ou não corresponde. Pode parecer estranho, mas é importante a gente lembrar que a fiscalização deve começar pelo próprio consumidor. Se identificar propaganda enganosa no produto, deve denunciar ao CONAR, que faz a avaliação dos anúncios. O Código de Ética da Atividade Publicitária permite retirar a propaganda. Vamos à prática. Existe uma metodologia chamada avaliação de ciclo de vida. Já ouviu falar? Tem tudo a ver com o programa de hoje. Fora do Brasil, isso já é realidade há bastante tempo. Aqui o assunto está começando a ganhar força. O objetivo maior dessa metodologia é, a partir da sua realidade, ou seja, o seu clima, topologia, todos esses elementos, como a sua matéria-prima, daquele produto que você constrói, até o descarte dele, como ele impacta no meio ambiente, como ele impacta no uso da água, da energia, da emissão de gases, enfim, todos os processos que estão envolvidos da produção até o descarte daquele produto. Está vendo como faz sentido? Mas para ficar ainda mais claro para você de casa, pedimos para a diretora do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e presidente da avaliação de ciclo de vida, mostrar alguns exemplos. Por exemplo, ele vai ter que estar atento se a matéria-prima dele está, se for na área de alimentação, que tipo de trabalho é usado ali, se existe trabalho escravo ou não, se é orgânico ou não, enfim, a procedência do material, da matéria-prima dele, seja ela qual for. Depois a utilização dela nos processos de fabricação, até o final, quando ela vai ser descartada, para onde ela vai. Caio é diretor financeiro e um dos sócios da empresa. Ele conta que há oito anos a gráfica substituiu os equipamentos responsáveis pela revelação de chapas de impressão. Resultado, economizou 95% de água e milhares de litros de produtos químicos usados no processo. A gente fez essa troca justamente pensando nessa questão da sustentabilidade, mas a gente acabou conseguindo ligar também uma questão de redução de custo e produtividade para a própria empresa. Então, o processo produtivo que a gente chegava a gastar 6 mil litros de água, até 50 litros de produto químico, a gente hoje não utiliza nada. Então, a gente reduziu em 6 mil litros de água e 50 litros de produto químico, que tinha que ter um descarte todo especial, para um processo quase que totalmente limpo. Com as máquinas de impressão, hoje a realidade é outra. Há dois meses, não se utiliza mais álcool para fixar a tinta no material. Antes, gastava mais de 100 litros por mês. A gente gastava de 120, 150 litros de álcool por mês, dependendo da quantidade de serviço, e hoje a gente não utiliza nada de álcool. Novos produtos, novas tecnologias, que a gente usa uma quantidade muito menor de químico e de resíduo, que a gente teria que descartar posteriormente, a gente usa uma quantidade muito menor e acabou com a utilização de álcool na impressão também. É a tecnologia que chega para dar a sua contribuição com o meio ambiente. Todo mundo sai lucrando. O cliente com material de boa qualidade e o empresário ainda reduz os custos. Essa é a conta que a gente faz, é tornar o nosso trabalho mais sustentável, mais produtivo e com custo menor. E não acaba por aí. Se estamos falando de gráfica, ainda temos um grande volume de tinta, papel e chapa. O material que sobra, quer dizer, nada sobra por aqui. Lembra do que falamos agora há pouco? O compromisso tem de ser do início ao fim. A tinta a gente utiliza quase na sua totalidade, então o que sobra de resíduos são só as latas sujas que a gente descarta com a empresa contratada por nós. Papel e chapa, não. A gente já consegue passar para parceiros que nós temos de reciclagem, tanto o papel, que a gente revende e passa para reciclagem quase que diariamente, quanto o chapa, que após o processo de utilização, o processo de impressão, ela não pode mais ser usada pela gente. Mas como é um material de alta qualidade, a gente também passa para reciclagem. Caio está no caminho certo. E quem garante isso para a gente é o Tiago. Ele é o coordenador do Banco Nacional de Inventários do Ciclo de Vida. Trouxemos ele para avaliar o passo a passo da gráfica. O Caio, ele já tem um trabalho avançado, então ele já faz muitas coisas. Ele já tem o que a gente chama de pensamento do ciclo de vida incorporado nos processos da empresa. Então ele não se preocupa só com a produção em si, mas ele se preocupa com o material que ele compra, de onde vem, e se preocupa com a destinação dos resíduos. Eles conversaram, trocaram experiências. E o que o Caio achou da ideia, hein? Tinha uma ideia que a gente já tem há alguns anos na empresa, nessa questão de sustentabilidade. Mas como ele passou para a gente, há alguns padrões também, que pode até tornar a empresa com a certificação, um selo específico para a parte de sustentabilidade, que a gente não tem hoje. Já vimos no programa como é importante um produto ser feito de maneira sustentável, gastando menos recursos da natureza. Mas na ciência ambiental, tão importante quanto produzir é saber como descartar o item que saiu da oficina. Descartar, mas sem ferir o nosso planeta. Esse processo contabiliza tudo o que entra para se fazer um sofá, por exemplo, e tudo o que sobra quando o descarte é feito. Mais que isso, os cientistas calculam o tempo que o descarte final ficará exposto a seu aberto até desaparecer totalmente. A questão é saber quantos anos isso pode levar sem contaminar o solo. Esse processo delicado tem nome. É o ciclo de vida de tudo o que usamos em nossa existência. O meio ambiente por inteiro descobre, por exemplo, que a quantidade de água usada em um plantio de cana-de-açúcar pode determinar se o negócio vale a pena ou não. E quem pensa que a cana pode se dar bem em qualquer lugar está enganado. Cada gota de água consumida pesa na balança de custos. O biólogo Walter Quadros é especialista em genética. Nessa fazenda de pesquisa, o cientista mede a tolerância de espécies agrícolas à seca prolongada. A estiagem é uma característica do cerrado brasileiro. Walter sabe exatamente qual é a sede da cana-de-açúcar. Para a cana-de-açúcar se desenvolver bem aqui, ela tem que passar por esse período seco. Então o que nós precisamos? Materiais tolerantes à seca, materiais eficientes em relação ao uso de água e responsivos à irrigação quando for o caso. Professor, eu estou vendo aquela parte central verde ali um pouco mais alta. E o senhor me explicava que o impacto disso é que ali recebeu mais água que as laterais. Por que ela recebeu? Qual é a ideia? A ideia é fazer essa irrigação em níveis exatamente para identificar materiais de cana-de-açúcar que sejam tolerantes à seca. E também, se possível, responsivos à irrigação quando for o caso. Então os materiais que se desenvolvem mais nessa parte seca, certamente vão ser tolerantes à seca. Vamos explicar um pouco melhor essa parte final. A cana é plantada em mudas em centenas de linhas. No centro da plantação aparecem as folhagens mais altas. Mas por quê? Bem, são mais altas porque receberam mais água. Nas laterais está o padrão da seca que precisa ser estudado. Até que ponto a espécie cresce menos para viver com pouca água? O plantio lateral mede 60 centímetros. O central passa de 3 metros de altura. Do ponto de vista da agricultura, o que o senhor descobriu aqui, o senhor pode aplicar em outras regiões que também podem sofrer com seca mais prolongada, não é isso? É, exatamente. Em outras regiões secas que não sejam serradas, as plantas podem ter o mesmo mecanismo de tolerância seca. Ou seja, sistema radicular mais profundo ou então uma forma de economizar água como fechamento de estômago e dentre outros mecanismos. Então, o resultado de uma região pode ser utilizado em outras regiões. Mas, obviamente, existem diferenças de solo, de clima, mas que tem que ser validado no próprio local. E a gente olhando esse plantio aqui experimental da Embrapa, a gente percebe a diferença de altura, né? Você vê realmente a parte mais alta no verde e depois esse tamanho vai decrescendo proporcionalmente a menor quantidade de água servida às plantas. Mas isso não quer dizer que as plantas morram, elas estão se adaptando a uma condição mais dura de sobrevivência. Não é isso, professor? Isso. Mas, obviamente, se for possível irrigar e aumentar a produtividade, essa pode ser uma possibilidade. Embora, antes de se recomendar a irrigação, tenhamos que fazer uma série de trabalhos para, não só da viabilidade econômica dessa irrigação, mas também da viabilidade ambiental. Uma vez que cana-de-açúcar normalmente tem grandes áreas e isso certamente tem um custo ambiental. Isso tem que ser estudado antes de se recomendar. Esse detalhe da quantidade de água que vai ser servida à planta para que ela floresça e dê frutos e lucros, também deve constar do histórico do ciclo de vida desse produto, agrícola ou não, que nós já estamos discutindo nesse programa. Professor, eu estou vendo também aqui essa palhada solta. Há quanto tempo que está essa palhada aqui? Bom, essa cana já está aqui desde 2010. São vários cortes. E essa palhada da cana-de-açúcar é muito importante, não só no sentido de economizar água, ou seja, de evitar perda de água, mas também de reter nutrientes, de ciclar os nutrientes. Então, tudo isso, acho que uma palavra para sintetizar tudo isso seria sustentabilidade. Nossa equipe convidou um especialista em rotulagem ambiental. Agora, preste atenção. A rotulagem oficial passa por um processo rigoroso de certificação, com padronização internacional. O novo padrão segue a certificação internacional da ISO 14.044. Uma cana como essa, Tiago. Que impacto que isso tem no ciclo? O impacto disso é imensurável. Então, isso é muito problemático. É o tipo de questão que a gente tem que levar em conta. Se a gente está implementando sistemas de plantio de cana em regiões de alta biodiversidade, com escassez de recurso hídrico, então, do ponto de vista ambiental, a cana passa a não ser tão interessante em relação ao combustível fóssil. Todos os projetos industriais que buscam certificação internacional em sustentabilidade são coordenados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O programa atrai cientistas de várias universidades públicas. Dentro do Ministério, funciona o Instituto onde o Tiago trabalha. Outro parceiro na aferição do ciclo de vida de produtos é o Instituto Nacional de Metrologia, o IMETRO. Aqui nasceu a rotulagem ambiental brasileira. E a engenheira Maria Aparecida explica o que significa a declaração ambiental. É o programa de declaração ambiental de produtos, que é um tipo de rotulagem ambiental, tipo 3, de acordo com as normas ISO. E é uma ferramenta que o IMETRO está disponibilizando à sociedade, ao setor produtivo, que queiram fazer as suas declarações e cadastrá-las no nosso sistema. A engenheira falou em grupo 3, mas qual a diferença nessa rotulagem ambiental? E os produtos que são vendidos com selo verde em algumas lojas do Brasil? A maioria desses selos ditos verdes, sustentáveis, que existem hoje, são feitos, baseados em uma rotulagem tipo 1, que utiliza considerações do ciclo de vida. E a rotulagem tipo 3, essa declaração ambiental que o IMETRO está desenvolvendo, ela é baseada em uma avaliação do ciclo de vida completo, são dados quantificados e passam, nas várias etapas, que compreendem a elaboração da declaração, por revisões, por painéis independentes, por organizações independentes, então revisões por terceiros. E basicamente, ao final, a declaração, ela tem que ser revisada por um organismo acreditado pelo IMETRO. Essa é a grande diferença. O programa brasileiro que gerencia a declaração ambiental dos produtos foi lançado em março de 2016 e a plataforma está sendo montada com algumas empresas, que voluntariamente pedem uma espécie de auditoria em seus processos de fabricação. O sistema está crescendo e tem um objetivo bastante claro. O objetivo é estimular a oferta e a demanda de produtos que causem menos impacto ao ambiente. Você viu que nem tudo o que é vendido com selo verde é realmente sustentável, contando desde o começo da cadeia produtiva até o descate final na natureza. E o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br. E se você tiver uma ideia de pauta ou quiser fazer qualquer comentário, mande um e-mail para a gente. E aí E aí E aí E aí